Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Games, estou aqui de novo em Sonic Rumble e vamos jogar uma partida com a Amy Sim galera, no último gameplay a gente jogou com o Tails e foi GG hein, vencemos E agora nós vamos de Amy, vamos ver se ela é tão boa quanto o Sonic e o Tails Pera aí, só deixa eu selecionar ela aqui, beleza, ela é do grau 2, equipar, mudou o conjunto de equipamentos, ok Deixa eu dar uma olhadinha aqui na loja se eu posso girar alguma coisa Eu estava querendo pegar mais alguma skin para já continuar a nossa série aqui, testando as novas skins Vamos ver o que temos na máquina de garra hoje então, prêmios grátis Será que a gente pode pegar essa skin da hora? É um Sonic pirata, muito top Opa, vai pegar esse verde? Ah não, pegou essa magenta, essa cor meia doida Olha que da hora gente, avatar de gato, é um gato roxo, é um visual comum mas é bem da hora hein Eu posso testar ele no próximo gameplay caso vocês queiram, tá bom? Não vou equipar agora porque a gente vai jogar de Amy Inclusive, vou mostrar até para vocês o que é que eu tenho aqui de avatar Porque aí vocês podem decidir qual o próximo personagem vocês querem que eu jogue, tá? O Sonic a gente já jogou, o Tails também, a Amy vai ser hoje Aí temos este daqui também, avatar de lobo 2, tem este daqui que é avatar de gato E tem este daqui que é o novo avatar de gato também, tá? Então já escreva aí embaixo nos comentários Qual o próximo personagem, próximo skin vocês querem que eu jogue no próximo vídeo, beleza? Bom, já estamos com a Amy equipada Então só bora jogar Bom, já vai escolher a nossa primeira fase Vamos ver qual vai ser o nosso primeiro desafio Gira, gira, roda, gira, gira, roda, roda, gira Vai parar mais não? Oxi! Primeira fase demorada? Vai meu amigo, escolhe aí logo a fase Aí, tá parando Corrida Seaside Hill Bom, é aquela corridinha É tipo umas... é, vocês já entenderam, né? Como se fosse tipo um parque aquático Tem um negócio de água ali embaixo, muito doido E agora só bora de Amy 3, 2, 1 Acelera, Amy! Bom, já comecei com aquele impulso Por causa das partidas vitoriosas dos últimos gameplays Vocês sabem que continua com o impulso Caso você tenha tido uma partida vitoriosa anteriormente Quebra tudo, Amy! Oxi! Faz isso não, hein? Ataca, ataca Pulou, quebrou Porta errada, porta certa Quebra esses bichos Lembrando que a gente... Nossa, era a última partida Boss Boss Chefão Chefão, acertei ele Derrotei ele Catei todos aqueles Golden Rings O que vocês acharam disso? Foi super efetivo Lembrando que, claro A gente precisa chegar numa boa colocação Tipo, primeiro, segundo ou terceiro lugar Mas a gente precisa coletar os Golden Rings da... O X da questão Nossa, vocês viram? Eu tava mó explicando pra vocês Mó dando a dica, assim O tutorial básico E aí, ó, de novo Tem um chãozinho só que é o certo Isso é troll, hein? Ó lá, mas o camarada também caiu no mesmo Agora pula pra cá Daí agora, galera Isso daqui É um chãozinho Que já tava quebrado Mas se... Caso ele não tivesse quebrado Vocês perceberam, né? Você tem que ir pisando Até encontrar o chãozinho certo Nossa, eu adoro esses Tipo, de turbo Assim que a gente passa Num looping Super da hora Se acelera na velocidade da luz Choque! Quem mandou esse choque? Ah, falar sério Bom, vamos ver agora Se na quantidade de Golden Rings Eu mandei bem, né? O que vocês viram? Nossa, mandaram um choque ali Que loucura Ô Amy, eu esperava mais de vocês Não, não Verdade Eu esperava que ela fosse mais rápida Coitada, né? Lançaram um choque bem ali no final Bom, vamos ver agora Como ficou Ah, passamos Uhul Só bora então Pra próxima rodada Não apareceu nem a quantidade De Golden Rings total Você viu ali? Tipo, podia ter aparecido, né? Tantarana Ah, agora ali, ó 1103, galera Vou ter que, nossa Coletar muito mais agora Nessa próxima fase Vamos ver O que vai cair A última provavelmente Seja a do vulcão E aí Sobrevivência no Lava Mountain Ah, sobrevivência Não é aquela do vulcão, gente Essa daqui é a outra É a Lava Mountain Esse daqui Basicamente Você tem que evitar as bombas E cuidar que a Lava vai subindo E sobreviver até o final Nossa Esse daqui vai ser um pouco complicado, gente Vamos ver se eu consigo dar ataque Não A bomba Bomba, 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 bomba Tem que ir coletando os Golden Rings E ficar longe das bombas Coletei ali uma paradinha Que dá mais poder E agora corre pra cá E já tem uns Golden Rings aqui, né? Porque, tipo, eu fiquei num lugar Mó exclusivaço Ó, agora eu corro pra cá Peguei mais aquele ali Aquele ali dá um bônus Qualificou Bônus de vitória Aê Ó, ainda tirei onda, hein? Fiquei quebrando o camaradinho ali Caí na Lava no final Mas já tinha acabado Ufa Ainda bem, né? Aê Passamos para a próxima fase Será que eu coletei Muito mais anéis agora Nessa fase? Vai aparecer ali no topo Ali no topo vai agora Aí, ó Já subi de ranking, hein? Uhul Já subi de ranking Em 2024 Bom, então agora Vamos para o Grand Finale Eu acho que vai ser aquele da Lava Que eu sempre falo pra vocês Que vai subindo a Lava Batalha de anéis No Chemical Plants Nossa Aí fomos surpreendidos Tubos de tobogãs Estão cheios de anéis Galera Essa fase é muito rápida É muito mais rápida Do que do Lava Mountain Muito mais Muito mais Nossa, gente Essa daqui vai ser doido, hein? Corro pra cá Por que que eu tenho Ah, tá Estava tentando passar no negócio Ele tinha parado É que ali É que é tipo um atalho, sabe? Você vai subindo ali Daí você vai pegando um atalho Aqui não sobe Então eu vou ter que passar pra lá Ó, vai vendo Só pelo fato de eu ter Passado lá naquele lugar Eu tô em primeiro Não tô em primeiro na corrida Mas eu tô em primeiro Na captação de anéis O que eu já falei pra vocês Um milhão de vezes É mais importante até Do que chegar em primeiro lugar Tem que ter muitos anéis Agora a gente pula pra cá Agora a gente quebra isso daqui Tenta pegar esses anéis daqui Sobe aqui Aí vai descendo Coletando todos esses anéis Peguei o de 100 pontos Boa Ó, aqui tem um anel De 100 pontos também Coletei E agora eu vou tentar Coletar esses daqui Agora pra cá Nossa Não acredito Eu só queria saber Como foi que isso aconteceu Porque se não tem O power up aquele do turbo Como que isso aconteceu? Bom Mas no finalzinho Ainda consegui coletar esses daqui Esses daqui dão bastante pontuação Será que eu... Ah, tá aqui ó Isso daqui galera Isso daqui que importa Você vai coletando isso daqui ó E aí você consegue dar dano Nos adversários Ah, se tivesse alguém perto Se tivesse alguém perto Ela tá lá em cima Será que eu consigo chegar? 4, 3, 2, 1 Saí coletando No final da rodada Saí coletando No final da rodada Acho que eu fiquei em segundo Vamos ver Segundo ou terceiro Vamos ver Bom galera Vocês estão percebendo aí Fiquei em terceiro lugar Com a Amy Rose Esperava mais de você Amy Não, zoeira gente É porque as fases foram bem difíceis O jogo teve uma atualização Chegaram novas partidas E tipo De verdade Nenhuma delas eu tinha jogado Achei bem legal Eles terem variado Porque já tava meio enjoadinho Aquela última fase Ser sempre o da Lava Mountain Curti demais Esses novos modos de jogo E agora Escreva aqui embaixo Nos comentários Qual o próximo personagem Que vocês querem ver No gameplay Galera Eu já tinha mostrado Todas as novas skins Que eu já tenho aqui Então já comenta aí Qual o próximo personagem Que vocês querem ver Aqui no gameplay Beleza Se inscreva no canal Pra não perder Nenhuma novidade E agora eu desafio você A clicar em um desses vídeos Que estão aparecendo aí na tela E vir comigo Numa nova aventura Aqui no canal Peter Games Peace